Ora treinadores, estamos na reta final desta maratona e por isso, Silver Tempest Elite Trainer Box Siga! Ora, antes de mais como de costume Ora, aqui estão os nossos códigozinhos do Magic Club de Leiria Então um código Dois códigos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Dez códigozinhos para a malta Aproveitarem esses boosterzinhos no Pokémon Online E vamos atacar aqui a nossa Elite Trainer Box Ver se a gente tem aqui a sorte de nos sair essa logiazinha épica Era bem épico, sem dúvida alguma que era bem épico Ora temos aqui o nosso livrinho, como de costume E com as cartinhas todas e com a lista A nossa caixinha está bem bacana Com a Vulpix da Lola Aqui uns coisinhos com os coisos todos bonitinhos Vamos meter isto aqui para o lado Ora, os nossos boosterzinhos de Silver Tempest Ora, temos então aqui os nossos três, quatro, cinco, seis, sete, oito boosterzinhos de Silver Tempest As nossas Sleeves Double Peaks da Lola, todas bonitinhas Como costume os nossos marcadores Os dados, que também estão bem bacaninhos Tão porreiros, sem dizer que estão porreirinhos Os nossos marcadores, que tanto jeito dão para organizar esta cartaria toda Terreninhos, terrenos não, energias E o vosso códigozinho Ora, aí está E temos então os utensílios Out of the Way Vamos atacar então os nossos boosters de Silver Tempest Vamos ver se a nossa Lugia aparece Ora, primeiro o booster Temos então um Fampi para começar Dripi, Baniri, Rotom, Sobble, Droglouki E um Arioniclos Um Arioniclos para começarmos Vou chegar aqui isto Para os lados E um códigozinho para a Malta Ora, primeiro o booster tivemos uma Holosita Vamos a ver como é que decorrem os próximos Ora, será que aquilo parecia-me qualquer coisita Mas, Bonita, Pikachu, Carrasic, Chinchow, Petils, Planturnes e um Zero ao Ouro Parecia só mesmo Parecia só mesmo E mais um códigozinho para a Malta Ora, mais um boosterzinho de Silver Tempest E este tem qualquer coisita Este tem qualquer coisita Acho que sim Sim, Spiranax, Finglas, Chimeco, Fletching, Lance What? Se calhar... Eixo! Fui beitado Fui beitado Fui beitado A Max com esta carta Normalmente costuma estar virado ao contrário E assim me dá mesmo beitado Ora, e temos mais um códigozinho para a Malta Três boosters down E sopas Temos mais um, dois, três, quatro Vamos lá ver como é que isto corre Ora, temos um Noibat Fibas, Spindas, Dupiper, Venonat, Claydol e Among Us E um Among Us E mais um códigozinho para a Malta Estas ETVs ultimamente têm sido um pouco suces Um pouquinho suces Mais um boosterzinho Vamos ver se é desta Temos um Elgimes Ubat, Solossish, Krogunk, Veldum Um Archeops E um Klingkleng Um Klingklengs E mais um códigozinho para a Malta Três boosters Oh boy Oh boy, oh boy, oh boy Três boosters restantes Dois boosters Dois boosters neste caso Agora temos um Beldum Um Archeops Um Archeops Fennekin Sundial Um Snorut Uma Ponyta E temos um Dragonite Oloz Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy E temos mais um códigozinho Dois boosters restantes Minha gente, isto está crítico Isto está muito crítico Temos então mais um boosterzinho Vamos lá ver se é desta Oi, será que sim? Será que é desta que temos qualquer coisita? Agora temos um Reflete Uma Lucha Relicants Sungast Fungos Torraqued E... Eish! Um Stunk V Uma Vzita Só para dizer que não olha Não levas nada Um Stunk V Aqui E... Mais um códigozinho POPIPS Agora o último booster Último booster da verdade Será que é esta box? Esta box não É esta ETV Agora temos uma Marni Mindyvi Um Fempi Um Sunkern Baltoi Um Raichu Um Raichu Ahhhh Vou pegar um bocadinho de cópia E... Para terminar esta incrível ETB Temos... Um incinerator Um incinerator incrível E mais um códigozinho Bem... Isto foi... Do demo Incrível Do outro mundo Tivemos... Duas holozitas E... Um Stunk Tank V Incrível Incrível Maldinha Já sabem como é que é Esse drill Esses likes E esses subscribes Se querem ver aberturas como estas É sim É sim Tem que estar em cima do acontecimento Por isso Maldinha Já sabem o drill E... Até ao próximo Tchau Eiii Tchau 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 Tchau